A campanha eleitoral no Rio Grande do Norte ganhou um novo norte, ou melhor, uma nova personagem. Não é candidata, mas já figura em vários programas eleitorais, tanto no rádio quanto na televisão. Refiro-me à prefeita da capital Potiguar, a prefeita de Natal, Micarla de Souza, presidente estadual do Partido Verde. Micarla de Souza primeiro foi trazido para a cena do palanque eleitoral de 2010 pelo governador Iberê Ferreira, que tentou e continua tentando atrelar a imagem de Micarla de Souza à da senadora Rosalba Cialini. Agora, dessa vez, é a deputada federal Fátima Bezerra, candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Fátima Bezerra, no programa eleitoral exibido nesta terça-feira, ela chegou a dizer, chegou a convocar os eleitores a votarem como protesto, a votarem nela, no caso em Fátima Bezerra, como protesto contra a administração da prefeita de Natal, Micarla de Souza. Sobre esses dois fatos, duas ponderações. A tentativa de Iberê Ferreira de colar a imagem de Micarla de Rosalba é, claro, uma estratégia de marketing assumida pelo governador do PSB. Agora, Fátima Bezerra, candidata à reeleição pelo PT, convocar o eleitorado para votar em protesto ou como protesto, a... sabe o que está faltando? Está faltando não só a deputada Fátima Bezerra, como o governador Iberê Ferreira e tantos outros candidatos, terem consciência ou acordarem e verem que a prefeita de Natal, Micarla de Souza, ela não é candidata ao pleito de 2010. O eleitorado do Rio Grande do Norte, ele não pode ser convocado a votar em protesto. O eleitorado do Rio Grande do Norte tem que ser convocado a votar conscientemente e corretamente. Protesto não. Protesto não combina com o pleito eleitoral. Protesto farão os paulistas, que deverão eleger o candidato Tiririca como deputado federal. Mas o eleitor do Rio Grande do Norte, ele tem que se mostrar maduro, tem que se mostrar consciente. E não o eleitor de protesto. Tem que se mostrar que o voto dele será uma forma de mudar, de buscar o melhor para o Estado Potiguar. Portanto, o protesto não combina com o eleitor do Rio Grande do Norte. Consciência e sensibilidade para perceber o melhor candidato, isso combina sim. Isso combina com o eleitor do Rio Grande do Norte. Já a prefeita de Natal, Micarla de Souza, óbvio, ela não pode julgar que a administração está ótima, está maravilhosa. Pelo contrário, a administração dela está deficitária. Prova é que ela foi chamada para a cena política, os candidatos do pleito de 2010, usando a administração dela como um dos argumentos para não votarem nos candidatos apoiados por Micarla de Souza. Mas é preciso dissociar os dois cenários. A administração de Micarla de Souza é uma. Os candidatos do pleito de 2010 são outros. Caberá ao eleitor do Rio Grande do Norte, nesse momento, votar para, com os candidatos, avaliar esses candidatos no pleito de 2010. Já a administração de Micarla de Souza, essa está sendo avaliada dia a dia. E o julgamento dela acontecerá daqui a dois anos. É o julgamento dela que foi chamada pela drei anos. Obrigado.